Fala galera, bem longe com o Pedro Manaus Galera, isso aqui é pra vocês Galera, isso aqui é pra vocês O blog é que o PowerDirector Que é uma noite de hoje Usando... PowerDirector 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 A gente vai ver a minha vida aí é só Sim galera, eu tô falando Quanto é que o PowerDirector Esse é muito bom Recomendo Mais gente Então Meu mais bom é E o meu é Fala 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 Legenda por Sônia Ruberti